Música Na verdade eu comecei a trabalhar no entretenimento. Trabalhei 10 anos com eventos no Rio de Janeiro e amava o que eu fazia porque eu trabalhava com alegria. Era muito divertido, era muito bem sucedido, adorava o que eu fazia. Mas chegou um momento que aquilo me parecia... Eu tinha uma sensação de matar um leão por dia. Virando noite, trabalhando muito, era um mercado muito competitivo, muito agressivo, eu mulher, muito nova. Numa época que não tinha formação, você tinha que cair dentro e aprender. Não tinha curso de eventos naquela época. Música Então a gente vai usar essa polpa do coco seco. Você pode comprar o coco e soltar essa carne na hora. Ou você pode comprar na feira já essa carne soltinha e até congelar. Abacaxi e banana. Música Metade do abacaxi a gente vai bater no liquidificador junto com meia... Meia parte do coco. E aí a gente vai bater... Inclusive aquele miolinho mais duro do abacaxi vai tudo junto pro liquidificador. Fazer um creme mais molinho. E eu achei na meditação budista um caminho que me deu um alívio dessa coisa. Que eu sentia que eu tava ali comigo e tava tudo certo, tava tudo bem. Daí eu entrei na meditação, logo vim pra São Paulo e conheci um grupo de yoga. Comecei a praticar yoga e me apaixonei pelo yoga. Tanto pela parte física dos asanas, mas muito mais pela filosofia do yoga. Porque a parte teórica do yoga é muito mais interessante. Se a gente aplicasse nas empresas, nas escolas, no dia a dia, não precisava ter lei. Se você aprende o respeito, o autorrespeito, os seus limites, as suas necessidades e o do outro. E aprende a se colocar nesses dois lugares. Não precisa fazer lei pra te dizer que você não pode matar, não pode roubar e etc. A gente vai bater. Se precisar, você pode colocar um pouquinho d'água só pra ajudar a bater. Só o suficiente pra o líquido misturar ali no copo do liquidificador. Não pra ficar muito aguado, tá? Então aqui isso virou um creme. Grossinho, médio. E agora vai pra panela. A gente vai usar aqui o cardamome e o gengibre também. As duas colheres de chá do gengibre em pó. Seis bagas de cardamome. Abri a fava. E usar só a sementinha de dentro. Você pode usar o cardamome em pó também, mas eu gosto da sementinha do que o pó. Acho a textura mais agradável. Assisti a uma palestra sobre a Ayurveda, do Dr. Ruguê, que foi uma professora, é uma professora até hoje. E eu fiquei absolutamente encantada. Porque eu adorava o yoga, adorava a prática, mas eu sabia que eu não ia fazer daquilo a minha profissão. Não sei porquê, mas eu sabia que não era aquele o meu caminho. Quando eu conheci a Ayurveda, que ele falou, aquela uma hora que ele falou, foi incrível. Porque ele falava com uma simplicidade de coisas tão óbvias. E eu ficava me sentindo uma imbecil. Eu falava, gente, por que a gente faz tudo errado? Não é tão óbvio que a gente deveria respeitar os nossos ciclos internos. E que isso deveria estar de acordo com os ciclos da natureza. Do dia e da noite, das estações do ano, das fases da vida. Comer o que é alimento que dá na terra e não o que vem em caixa, em prateleira, por exemplo. Não era nada novo. Porque, na verdade, a Ayurveda é uma filosofia que tem pelo menos 3 mil anos. Mas estava tão fora da minha vida aquilo e parecia tão simples. Até que chegou um momento que eu falei, não posso fazer outra coisa mais na vida. Tenho que me dedicar a isso. E eu podia, naquele momento, sair do mercado e me dedicar a estudar e tal. Daí eu fui para a Índia. Fui três vezes seguidas para a Índia. E fui fazer uma série de cursos, uma série de retiros. E fui rodar o mundo. Então eu fui para a Índia três vezes. Para a China, para a França, para os Estados Unidos. Fui fazer pesquisa, fui conhecer, fui experimentar. Fiz muitos cursos avulso. Não um curso de turma formal. Eu achava naquele lugar um médico e colava nele fazendo aula particular para aprender o que eu queria aprender. E eu fui me apaixonando pela alimentação. Quando eu decidi que esse era o caminho, aí eu fui fazer a graduação convencional. Aí fiz a graduação, fiz a pós-graduação, mas nunca deixei de estudar a Ayurveda. Nunca deixei de fazer o link do olhar holístico integral da Ayurveda com esse olhar científico mais específico da ciência. Então a gente tem um doce preparado só de frutas in natura. A gente tem abacaxi, banana e coco. Você não precisa adicionar nenhuma grama de açúcar sintético. Você vai só usar com a glicose afritórica da fruta. Essa preparação fica muito rica em fibras. Muita vitamina C, que é uma vitamina muito forte, muito antioxidante, leia-se, rejuvenescedora. Cobre, que é ótimo para o sangue também, para o sistema nervoso. E selênio, que é um antioxidante potente também. Então você pode servir ela morna ou fria. E ela é excelente para o meio da manhã, para o meio da tarde. Pode ser um lanche no meio da manhã e no meio da tarde. Com todo o conhecimento científico que a gente já tem, seguir uma filosofia tão antiga, que tem pelo menos 3 mil anos. E a resposta é simples. É porque em termos de evolução biológica, o ser humano não mudou. Nos últimos muitos milhares de anos não houve nenhuma mudança significativa no nosso corpo e no nosso modo de funcionar. Nós temos dois braços, duas pernas, dois olhos. Então aquilo que os sábios falaram há 3 mil anos é absolutamente atual para ser humano. E os mecanismos emocionais envolvidos nas questões alimentares do dia a dia também são os mesmos. A gente quer basicamente liberdade, felicidade, prosperidade, satisfazer os nossos talentos no mundo, entender essa ordem cósmica, entender qual é o nosso papel no mundo, isso não muda. Em todos os países, qualquer ser humano tem esses desejos básicos e qualquer ser humano tem as mesmas necessidades biológicas de se alimentar, de respirar, de dormir. Então esse conhecimento é universal e atemporal. A gente pode usar a qualquer momento, fazendo as adaptações necessárias, obviamente, as adaptações para o local que você está, para o clima que você está, para a época que você está, mas é muito útil em qualquer momento.